Você nasceu em janeiro? Você perguntou quais personalidades fazem aniversário no mesmo mês que você? Ou até mesmo no mesmo dia? Nesse vídeo a gente trouxe uma lista com as principais personalidades do mundo do cinema, música, TV, esportes, política, cultura e ciência. Ordenadas desde o dia primeiro até o último dia do mês, pra você descobrir todo mundo que comemora junto contigo. Legal, né? Em breve a gente vai trazer vídeos de outros meses do ano. Então não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber os novos vídeos aqui do canal. Agora bora pro vídeo. Se inscrever no canal. 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 E aí... Se inscrever no canal. Se inscrever no canal. E aí... 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 E aí...